Beleza, aqui você está vendo que tem aqui duas cores no I-55. Vocês concordam comigo que não é só comprando putz que se vende mercado? Vocês concordam comigo que vender calls tem o direcional também, vendedor? Sim, com certeza. Perfeito. E se eu te disser que parte dessa barra aqui é de calls e parte de putz? Faz sentido agora? Agora, a questão é que a concentração financeira aqui, por exemplo, vamos dizer que esse I-55, essa parte mais clara é de calls. Se a concentração financeira está na mão dos lançadores, isso aqui vai ser a barra à esquerda da parte que concerne as calls. Então, as calls estão me indicando que o ativo é para baixo. E as plants aqui estão indicando também que o ativo é para baixo. E esse exemplo pode acontecer também para o outro lado com a barra azul. Nesse caso aí da Cogna, eu acho que não tem, obviamente, porque o papel está bem para baixo. Tem uma barrinha azul aqui, está vendo? Veja que aqui para um lado, e é engraçado isso, que pode estar, tipo, essa barra vermelha aqui pode ser de calls e essa aqui azul pode ser de putz, tá? E é importante a gente fazer essa live, porque são vários exemplos que, assim, tu pode vender o mercado via calls, tu pode vender o mercado via as putz. Então, o Sonar, ele faz toda essa leitura do mercado e agrega de uma forma simples, porque vocês não têm noção o código que é por trás desse negócio aí. São muitos códigos, muita questão matemática para transformar numa forma simples. Porque, assim, em cima disso aí a gente poderia encher muita linguiça, assim, ah, botar um negocinho, outra coisa. Não, a intenção é sempre ser o mais direcional possível, o mais simples possível, transformar o complexo em simples, em direcional. Essa é a função das ferramentas. Aqui tem uma posição vendedora em 22,65. Não tem uma tendência quantitativa vendedora, tá? Mas tem uma posição isolada, tanto por calls quanto por putz, vendedora, ponto. Aqui, sim, tende a ser uma região, na minha visão, a posição é separadamente assim, tende a ser uma região que dificilmente vai passar rápido. Não sei se passou já, mas, enfim, isso aqui quer dizer que tem um peixe graúdo ali. Não quer dizer que vai, não quer dizer que não vai, entendeu? Mas que tem um indicador a mais, só que um indicador relevantíssimo para a nossa tomada de decisão.